Pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal e vamos aqui trazer informações referente ao Bolsa Família cancelado em fevereiro. Gente, algumas pessoas tiveram benefício cancelado por conta da renda e aqui o beneficiário recebeu a seguinte informação. Mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado, o seu benefício foi cancelado porque foi identificado que a sua família tem renda maior do que o permitido para receber o Bolsa Família. Para mais informações, ligue para o Disque Social 121, motivo Averiguação 2024, código Público 1, traço 16. Então atenção, vários beneficiários do Bolsa Família tiveram o benefício cancelado por conta da renda. Osana, como é que eu faço para verificar se a minha renda realmente ultrapassou a exigida pelo programa social? Gente, para verificar a sua renda, você vai acessar o aplicativo do Cadastro Único. Lá tem que ter pelo menos até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 706,00 por pessoa por cada membro da sua família. Se ultrapassou esse valor, o beneficiário deixou de atender as regras para o recebimento do benefício. Agora, se a sua renda lá no Cadastro Único não ultrapassou o meio salário mínimo por pessoa, você deve se dirigir ao CRAS e fazer uma nova atualização cadastral informando o ocorrido. Então é muito importante você prestar atenção nesses detalhes. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus!